Olá! Cuidar agora para ter um futuro. Diante dos casos de violência em escolas no Brasil, o Governo Federal segue atuando para garantir a segurança. Além da liberação imediata de 150 milhões de reais, a Frente do Trabalho define o prazo de 90 dias para apresentar ações de enfrentamento permanente a crimes no ambiente escolar. Vamos fazer reuniões semanais das equipes técnicas e a gente definiu os responsáveis por cada ministério para estar à frente dessa discussão. Várias ações importantes foram sugeridas na área da cultura, que a gente possa lançar editais voltados à cultura da paz. E o esporte à cultura é que podem contribuir nessa nessa equação para fortalecer a juventude, o humano da juventude, as boas convivências e os bons valores. O Grupo Interministerial abrirá um canal de diálogo com a sociedade e especialistas. O objetivo é criar mecanismos de prevenção. Parecem manifestações individuais, mas nós sabemos que existe um laço social. Entre elas temos que olhar para isso com medidas de promoção, prevenção e também com as medidas de segurança que o ministro Camilo já colocou. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais e uma boa Páscoa para todos!